Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Então, pessoal, acabei de acordar o estado do meu cabelo Ontem eu não fiz tranças pra dormir porque eu fiquei com muita preguiça Falei, ah, amanhã também, sexta-feira, né, no final de semana eu vou lavar o cabelo E descuidei e não fiz tranças Só que hoje eu vou fazer educação física E eu vou levar vocês comigo Não sei o que eu vou fazer nesse cabelo Porque desse jeito não dá pra ir pra rua, gente Pelo amor de Deus Vou dar um jeito nele E depois eu vou com vocês Ou seja, vão comigo e eu vou mostrar a vocês um pouquinho da minha escola E como a gente faz educação física Tudo bem que é permitido, mas de manhã ainda tem menos controle que no período da tarde, tá bom? Um beijo E até daqui a pouco, gente Pessoal, ainda são 8h33 No caso, já são 8h33 E eu ainda estou aqui O estado do meu cabelo ainda é esse A educação física começa às 9h30 Mas eu tenho que estar na escola 9h Então Vou mostrar a minha roupa A roupa que eu vou usar hoje para fazer educação física, tá bom? E é isso Pessoal, para fazer educação física Eu vou usar essa colar aqui Que ela tem detalhes amarelos, azuis e branco, tá? E vou usar esta camisa aí O calção desta camisa é esse que está aí de lado Só que o calção eu já usei antes mesmo das aulas começarem E acabei não lavando Então não vou poder usar hoje Porque está sujo Vou usar esse colar aqui Mas não tem nenhum problema Em usar Uma outra roupa Diferente desse calção Tá bom? Desde que seja uma roupa para educação física Tá bom Eu acabei de me preparar para educação física agora Tá? Então, vou lá Vou tentar mostrar o meu look a vocês, tá bom? Só está muito escuro Mas é isso aí, tá? Vou usar essa sapatilha aqui Cor de rosa Essa camisa azul que eu falei para vocês E... Cala, gente E o meu cabelo está assim Todo chique, maravilhoso E também vou levar essa carteira aqui Onde eu vou carregar Algumas canetas Ou lapiseiras E um microfone, tá? E isso aí, um beijo Até daqui a pouco na escola, gente E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ok. Qual é a música da Anitta que você mais gosta? Nun tem a ser uma em mente. Não? Você ia acompanhar a Anitta. Alguma comida brasileira que você quer muito provar? Hum... Estou tentando provar e não sei. Não? É... Uma capital do Brasil ou uma cidade, alguma coisa assim? Hum... Amazônia. Amazônia? Sim, quero conhecer. Ok. Tá filmando então. Agora vou fazer a pergunta daqui da Angola. É... O que é que tu achas da escola que tu estudas agora? É uma escola boa diferente. Gosto muito dessa escola. Começa a gostar esse trimestre. Esse trimestre? Mas você é também desde o ano passado. O ano passado não gostaste? Não. O ano passado não... Como eu era o novinho ali da sala. É... Não tem assim aquela motivação. Entendeu a ver? É. É. Então, tu é meu colega de curso, de sala e de classe também. De igreja também. Tais a esquecer? É isso. É o vizinho também. Vizinho? Hum... Manda abraços. Deixa... Manda alguma mensagem pros brasileiros. É. Continua. Ser o que são. Isso é pra Anitta. Não pra... É. É pros meus seguidores. Os meus inscritos. É. Se inscreve no canal. Deixa um like. Mas eu quero... Não podem me pesquisar. Constantino. Cananjo. No Instagram. É... Churraspecenha. É. Próprio. E foi isso aí, pessoal. Vamos terminar aqui. Hoje não fizemos nenhum exercício porque foi o primeiro dia. Então só fizemos a apresentação e falamos algumas coisas. Os exercícios começam a partir da próxima semana. Não filmei a escola porque é pervido de levar o telefone. E se eu filmasse, vão receber. Para não correr o risco, não filmei. Mas quando haver uma oportunidade, eu acho que este ano... É. Acho que este ano já vão poder deixar festa, né? Sim. Sim, porque vamos fazer parte da associação. É. É. Nos anos normais, nós tínhamos algumas festas porque comemorávamos o ano da escola. O ano que foi aberto a escola. E a dia da criança. E a dia da criança. Festas da igreja também. Às vezes, era lá na escola. E também, às vezes, participávamos. Só que por causa da pandemia, muitas coisas pararam e até aqui. Mas acho que este ano, como algumas coisas já mudaram, acho que vai voltar um pouquinho ao normal. Não é? É verdade. É isso aí, pessoal. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E... Até. Então, só acabei de chegar. Acho que já tem uns 20 minutos. Vou começar agora a fazer o almoço. São 10 horas e 31 minutos. É... Já adiantei algumas coisas antes de ir para a escola. Agora vou terminar, tá? Ficou a parte mais difícil que é a carne. E... Já tem uma panela aí no fogo que eu cozia. Já cozia a batata naquela panela aí. E na outra panela tem a mandioca. Agora vou fazer a carne. E é isso aí, pessoal. Filmei os meus colegas. Como eu disse a vocês, não tivemos educação física hoje. Então, foi tudo normal. Só conversamos muito com o professor e tudo mais. Deu alguns apontamentos e tudo mais. E... É isso aí, pessoal. Num outro vídeo eu vou fazer o arrume-se comigo. Antes de ir para a escola e tudo mais. E... Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou terminar o vídeo aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...